Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas, de sangue, daquela que vos acompanhou no vosso caminho, sofredor da cruz, com um intenso amor participante. Fazei, ó bom mestre, que apreciemos as lições, que nos dão as lágrimas de sangue, da vossa mãe santíssima, a fim de que compramos a vossa santíssima vontade, aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos, de louvar-vos no céu, por toda a eternidade. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo, e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue, da vossa mãe santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo, e vos ama mais intensamente, Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo, e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo, e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, mãe de amor, das dores, e de misericórdia, nós vos suplicamos, unir as vossas súplicas, às nossas a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda às nossas súplicas, e se digne concedernos, com as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó mãe das dores, destruam as forças do inferno, pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL